Por 27 anos, eu sonhei com você. Eu senti sua falta! Yaoh! Heah! Tarqueiro! Sidney Scassu no Sith! D.H. Imortal! A essência de gestinho é o extermínio em massa! Minha imortalidade vem de sua graça! Eu sou morto e ferido, me deixa long! Toda dor que eu senti, você vai sentir! Em dobro é que eu bebi da fonte da vida eterna! Vou contar uma história que já sabem o final! Eu sobrevivo mesmo se cortarem, então sou perna! Ativo minha ganância, o meu corpo é imortal! Prodígio senhor, caiu! Pelo que desejo! Ponto em chaves! Corpo imortalizou! Nós em todas! Vamos ver tesouro! Mães de sangue, tiros, homem, quilo ou inimigos, então sintam o perigo! Se eu agarro, eu crucifico e sou! Tô na vibe sem piedade! Pego! Ou então, a metade imortal! Não vou me matar! Imortal! Quero ver tentar! Você te espera! Por não aguentar! O meu corpo regenera! Então sempre vou voltar! Sempre devoltado! Não importa o que faça! Por acelerada! Regi que não para! E mesmo ferido por bala ou esmagam! Toda dor risada! Imortalizada! Contra a minha defesa! O vigor é desigual! Esse é só o benefício! De ser imortal! Pela ambição eterna! Pra ti não ligo! Pela máscara de pedra! Morar vampiro! E evade nem que peça! Corte a cabeça! Sou eterno! E pelas minhas mãos todo jojo vai pro inferno! A vida é morte! Nem todos causam meu medo! Amigos forte! Demão! Mago negro! Os que chegarem perto morrerão! Foi tudo pelo meu irmão! Agora não morreram! Se tornam minha maldição! Capitão daqui da divisão! Não me satisfaço com limites ao meu sucesso! Temo! Anapelando todo capitão! Esperem o que quero mesmo que eu fique preso por milênios! Já se fui para uma ilha e nela tinha uma rainha Mas era dona da morte e eu fui seu aprendiz! As chamas eternas que nunca apagam A vida lendária da mitologia! O! V! Serex! Eu vou me matar! Imortal! Quero ver teu dor! Você desespera! Por não aguentar! O meu corpo regenera! Então sempre vou voltar! Sempre derrotar! Não importa o que faça! Rura acelerada! Regi que não para! E mesmo ferido por mala ou esplaga! Todo no risada! Imortalizada! Contra mim é difícil! O vigor é desigual! Isso é só o benefício! De ser imortal! De ser imortal! Não vou me matar! Imortal! Quero ver teu dor! Você desespera! Por não aguentar! O meu corpo regenera! Então sempre vou voltar! Sempre derrotar! Não importa o que faça! Rura acelerada! Regi que não para! E mesmo ferido por mala ou esplaga! Todo no risada! Imortalizada! Contra mim é difícil! O vigor é desigual! Isso é só o benefício! De ser imortal! Não!